O Evangelho que nos ajuda a rezar está em Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante quarenta dias, tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe, Eu te darei todo este poder com a glória deste reino, porque ele me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Respondeu Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestará escuto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E aí Jesus respondeu, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou Jesus até o tempo oportuno. Meu irmão, minha irmã, nesse primeiro domingo da quaresma, Lucas nos apresenta a tentação de Jesus. Jesus que é tentado diante do poder, diante da lógica do mundo. Portanto, o evangelista nos convida, a exemplo de Jesus, a resistirmos à lógica deste mundo que gera destruição. Diante das nossas tentações, de tudo aquilo que nós experimentamos, busquemos a nossa força na força do Senhor. Ele resistiu, e resistiu por nós, portanto, também a nós, também para nós, é possível. Supliquemos ao Senhor que não nos deixemos levar pelo poder, pela ganância, pela lógica que gera a morte, mas, sobretudo, busquemos em Jesus o sentido da nossa vida para compreender que uma vida vivida pela lógica do reino gera vida para outros e gera salvação, porque compreendemos que tudo aquilo que estamos vivenciando gera em nós crescimento, gera em nós experiência de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a graça de viver uma boa e santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo.